Não é um horário comum, domingo, 19 horas, e era também o dia das mães, mas o torcedor foi a Curuzu, e até as mães foram, e com o filho no colo, o pai sendo em casa deu a saída, e logo aos dois minutos abriu o placar, José Aldo sai bonito do adversário e cruza, na medida para Micael, que de cabeça manda para o gol, 1 a 0 papão. Aos sete minutos o Botafogo chegou a empatar com Lucas Delgado, mas não valeu, aí o pai sendo foi ao ataque, a bola é cruzada, José Aldo desvia, mas a zaga conseguiu cortar, o Botafogo teve falta, Jean Vitor cobrou com veneno, Thiago Coelho fez grande defesa jogando a escanteio, o Botafogo chegou de novo, a bola deu rebote e Thiaguinho tentou colocar no canto, sem sucesso, Igor Carvalho cruzou, João Vieira testou, mas a bola foi fora, lance que tirou o U da torcida, a bola foi cruzada, Micael mandou rasteiro, e passou com perigo. O último lance do primeiro tempo foi o empate do Botafogo, a falta foi cobrada da direita e João Diogo apareceu de surpresa, e mandou para o gol, 1 a 1, foi o primeiro tempo. Logo aos 38 segundos da etapa final, o Paissandu fez o segundo gol, José Aldo cruzou e Marcelo Toscano furou duas vezes, aí a bola sobrou com o Serginho que soltou o pé, 2 a 1, Paissandu. Dois minutos depois, o terceiro, Igor Carvalho cruzou na medida, e quem apareceu? De novo o Serginho, agora de cabeça, 3 a 1, Papão. Aos 11 minutos, um golaço, Igor Carvalho cruzou da direita, a zaga cortou, mas a sobra ficou com o Marlon que ajeitou, e mandou bonito no canto, 4 a 1, Paissandu. Igor Carvalho cruzou e Patrick Bray pegou de primeira, a bola foi para fora, Marcelinho que cruzou, e Dan Leis corou, mas sem sucesso. O Paissandu esteve perto do quinto gol, Patrick Bray cruzou, a bola desviou e sobrou com Marcelinho que perdeu o gol. E ficou assim, Paissandu 4, Botafogo de Ribeirão Preto 1.